Música Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem Quero ouvir o que o Senhor irá falar É a paz que Ele vai anunciar Está perto a salvação dos que o temem E a glória habitará em nossa terra Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem A verdade e o amor se encontrarão A justiça e a paz se abraçarão Da terra brotará a fidelidade E a justiça olhará dos altos céus Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem O Senhor nos dará tudo o que é bom E a nossa terra nos dará suas colheitas A justiça andará na sua frente E a salvação a desceguir os passos seus Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade E a vossa salvação nos concedem